Boa noite a todas e todos os companheiros e companheiras aqui presentes, como apresentado sou Pedro, estou aqui representando a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco do PSOL, vinculado ao PSOL. Quero agradecer muito a oportunidade de estar no lançamento desse livro tão importante, saudar o meu chará da Fundação Perseu Abramo, a Andrea, o Genuíno, como autores do livro, a Maria, que a gente já travou tantas lutas na USP, na época do movimento estudantil, e dizer em nome da Fundação Lauro Campos que é uma satisfação poder compartilhar da construção desse evento, prestigiar o lançamento do livro e atuar em conjunto com uma fundação que tem um acúmulo tão grande e tão longo no tempo de elaboração sobre o Brasil, de propostas políticas. Dizer que nós estamos muito animados com uma tarefa aqui em Porto Alegre, mas que vai se espraiar para o país e esperamos que para o mundo, com a devida ousadia e modéstia ao mesmo tempo de construir, nos dias 17, 18 e 19 de maio, a primeira Conferência Internacional Antifascista, que responde talvez a principal tarefa que nós atravessamos nesse momento histórico. O lançamento de um livro com essa temática tão fundamental acontece numa conjuntura difícil, na escala brasileira e na escala mundial. E que de um lado nós não temos dúvidas nenhuma de caracterizar que a extrema direita constrói um movimento em escala mundial, que disputa o poder e que até mesmo provoca em escala mundial, que nós acabamos de ver com o Elon Musk nessa última semana provocando a institucionalidade brasileira, vamos dizer assim. Em contrapartida ou em conjunto com isso, o regime político, econômico, hegemônico, que é o neoliberalismo, agoniza em praça pública. Produz insatisfação social, como sempre produziu, gerando mobilização da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, mas fundamentalmente produz uma desilusão em amplas parcelas do povo, muito contundente. Desilusão perante a qual justamente a extrema direita tenta se vender como uma falsa alternativa, escamoteando que ela é um produto, o produto mais nefasto desse sistema. Nós acreditamos também pelo PSOL, pela Lauro Campos, que o que se produziu no Brasil nas eleições do ano retrasado foi sem dúvida nenhuma a vitória democrática mais importante que nós tivemos desde justamente a derrota da ditadura militar, a redemocratização do país, que gestou a constituinte, que é o tema do livro que está sendo lançado. Ao mesmo tempo que já agora em 2024 nós vemos de uma forma muito concreta que apenas a vitória eleitoral, que não é pouca coisa de forma alguma, não é suficiente para superar os impasses que estão colocados no país. Seja porque a extrema direita segue se organizando, sofre uma certa defensiva jurídica, mas politicamente tenta se manter com a cabeça erguida, convoca manifestações, tem uma manifestação convocada para o Rio de Janeiro ou a de São Paulo. Seja porque a situação concreta na vida do povo ainda é uma situação muito difícil, sobretudo porque os retrocessos nas próprias garantias constitucionais foram muito intensos nos últimos anos. Eu acho que é possível de certa forma dizer que a Constituição de 88 vem se desconstituindo recentemente de uma forma pouco declarada pelos setores mais reacionários da política brasileira, mas de uma maneira efetiva. Um processo que começou com ajuste fiscal, que escalou em patamares inimagináveis durante o governo golpista do Temer, durante o governo Bolsonaro, nem se diga, com as contrarreformas da Previdência, a contrarreforma trabalhista, a série de privatizações que acontecem em setores estratégicos, o que deixa a situação concreta está colocada para a vida do povo brasileiro muito difícil. E, diante disso, nós estamos colocados em desafios de grande monta. Nós acreditamos pelo PSOL, pela Lauro Campos, que nós temos a dura tarefa de combinar uma batalha incessante pela defesa das garantias democráticas e da própria institucionalidade, que nós tivemos um respiro com a eleição do Lula em 2022, ao mesmo tempo com apontar um horizonte de transformação profunda, radical, ou seja, de questionamento dessa própria institucionalidade, que não responde, que é incapaz de atender às demandas mais profundas e históricas da classe trabalhadora. Quero aproveitar para concluir aqui a saudação, fazer uma saudação à atuação do conjunto dos partidos de esquerda ontem na Câmara dos Deputados, que obteve uma vitória essencial, que foi a manutenção da prisão de um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do seu motorista Anderson Gomes. Nós ontem assistimos a olhos nus, a barbárie que toma conta de boa parte da Câmara dos Deputados, com dezenas, centenas de deputados perdendo a vergonha de defender a soltura de um comprovado mandante de um assassinato cruel que chocou o Brasil e o mundo, mas ao mesmo tempo pela bravura dos nossos representantes ali, das nossas representantes, nós pudemos demonstrar uma força e conseguir essa questão urgente que era a manutenção da prisão do brasão, para que a gente possa dar continuidade ao processo de luta. Nós acreditamos que defender os interesses da classe trabalhadora, defender justiça para Marielle e substancialmente enfrentar a extrema-direita, enfrentar a ameaça neofascista, é um desafio que se coloca em múltiplas trincheiras e que demanda de nós convocar a mobilização social, ocupar os espaços institucionais, saber tomar as medidas necessárias para atender as demandas da classe trabalhadora, mas, sobretudo, colocar os movimentos sociais, os sindicatos, os movimentos estudantis, os movimentos populares em marcha, defendendo os seus interesses e fazendo um enfrentamento político para poder esmagar o fascismo. Acho que aqui na mesa, para concluir, nós temos duas professoras que, creio eu, que estão em greve, uma greve que está se construindo por mais financiamento pela educação, por valorização dos servidores das universidades, dos institutos federais, que é certamente uma demonstração parcial, mas importante de processos de luta que precisam se desenvolver para que a esquerda, para que os movimentos possam levantar a cabeça e levar adiante as tarefas muito sérias que estão colocadas para nós. Então, eu quero saudar mais uma vez e parabenizar pelo lançamento do livro, agradecer muito a oportunidade da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco de compor esse espaço e desejar muito sucesso.